Bom, boa noite para todos. Um prazer imensamente estar na companhia de todos vocês. E hoje, particularmente, eu gostaria de refletir sobre um ponto em particular. Nós estamos, na verdade, vivendo um momento singular da nossa história. Estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de conflito interior, conflito familiar, conflito social. E todas essas questões que dizem respeito a esses diversos momentos conflituosos que a nossa humanidade está vivendo, está exigindo de nós um determinado comportamento, uma determinada conduta. De certa maneira, a vida está pedindo de nós que nós exerçamos, de alguma forma, a nossa atividade de maneira mais efetiva. E o que nós devemos fazer nesses momentos de pandemia? Nós temos que, efetivamente, assumir o papel que nos é próprio. A humanidade tem poucas pessoas para manter o equilíbrio do nosso mundo. Nós possuímos uma quantidade enorme de pessoas desequilibradas, pessimistas, angustiadas, deprimidas. E o número daqueles que estão em equilíbrio hoje é muito pequeno. O número daqueles que hoje têm condição de equilibrar a sociedade é menor do que o número daqueles que estão perturbados. Consequentemente, nós não podemos perder nenhum de nós. Nós não podemos perder a oportunidade de sermos úteis na sociedade na qual vivemos. De certa forma, todos nós que recebemos o conteúdo espírita, que recebemos a informação espiritual da doutrina espírita, precisamos estar apostos, assumir as posições para as quais nós fomos convocados. E que posição é essa? A posição para que nós fomos chamados é aquela que o Cristo nos apontou na sua primeira fala pública, quando ele nos disse que nós seríamos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Imagine o que significa isso. Uma humanidade na escuridão, nas trevas, tateando no escuro e poucos pontos luminosos acesos capazes de apontar o caminho para a multidão dos diversos outros que não sabem por onde ir. Se é verdade que nós identificamos as nossas vidas com o propósito que o Cristo deixou, assumamos o papel efetivo de sermos a luz do mundo e façamos o papel de acender a luz que existe em nós para que nós possamos contribuir no mundo em que vivemos, oferecendo o melhor de nós para a transformação do nosso planeta. É isso que Deus espera de nós. A espiritualidade faz um investimento colossal nas nossas almas para que nós tenhamos condição de dar o nosso efetivo contributo nos dias atuais. Então, façamos isso. Perfilemos-nos no meio daqueles que hoje estão para colaborar com a melhoria do planeta. Saímos da condição do pessimismo, do amargor, da mágoa, do ressentimento, da crítica, do ódio. E façamos o inverso. Semeemos paz e harmonia por onde quer que nós passemos. Façamos o esforço para sermos o ponto de equilíbrio nas nossas conversas, o ponto de equilíbrio no nosso ambiente de trabalho, nas nossas famílias, na sociedade em que vivemos. Não sejamos o elemento de desequilíbrio e de desamor, mas assumamos o papel de sermos a luz do mundo, como Cristo nos apontava, como Ele nos conceituava. E sejamos assim como deseja não somente Ele, mas todos os nossos amigos espirituais, assumamos o papel para o qual fomos chamados. Ouçamos mais uma vez o chamado do Cristo dizendo, Vós sois a luz do mundo. Acendamos a luz dentro de nós, acendamos a luz em redor de nós e colaboremos na construção de um mundo melhor. Que Deus nos abençoe nesse propósito e nos guie na condição de sermos colaboradores para a construção do mundo novo.